O Brasil estava precisando disso e vai continuar precisando de um governo que abra outra vez as portas do Brasil para o mundo e que o mundo abra as portas para o Brasil. Uma coisa importante está acontecendo na relação Brasil-China, que a gente está ultrapassando aquela fase das commodities, a gente está entrando na questão digital e nós temos o compromisso de tentar levar a internet de banda larga para todas as escolas públicas brasileiras, por todo o território, nós vamos ter que construir parcerias com empresas chinesas para que isso possa acontecer. Nós queremos ter com a China uma relação, além da questão do governo do Brasil, vai para que isso seja um grupo de núcleo da questão do mundo, da evolução da cooperação com o governo brasileiro e chinesa na questão científica e tecnológica. É preciso que a gente discuta a questão da transição energética, porque o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de energia limpa em todos os aspectos e que os chineses podem nos ajudar. Eu sou satisfeito porque eu sinto e senti uma extrema vontade do presidente Xi Jinping e dos ministros dessa interação com o Brasil. E o Brasil tem que fazer acordos possíveis com todos os países. Há uma conjugação de interesses para todo mundo compreender que o planeta é um só. É preciso que todos, do mais industrializados ao menos industrializados, a gente tenha a preocupação com o cuidado com o planeta.